Olá! A Corte Especial condenou o ex-presidente do Tribunal de Contas do Amapá, Júlio Miranda, a mais de 14 anos de prisão e a perda do cargo de conselheiro do Tribunal por desvio de verbas públicas para uso próprio. No mesmo julgamento, o conselheiro Amiraldo da Silva Favacho também foi condenado pelo mesmo crime. A ação foi originada na Operação Mãos Limpas, que investigou o desvio de mais de 100 milhões de reais de verbas do Tribunal de Contas do Amapá. Em outra decisão, os ministros da Corte mantiveram o entendimento do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que suspendeu os efeitos de liminar contrária à nomeação de Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Cultural Palmares. Para o ministro, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao suspender a nomeação de Camargo com base em manifestações dele nas redes sociais, realizou indevido juízo de valor do ato administrativo. E o homem que invadiu a sede da Rede Globo no Rio de Janeiro e com uma faca fez uma jornalista refém, enquanto exigia a presença da apresentadora Renata Vasconcelos, vai continuar preso. Para a ministra Laurita Vaz, os elementos juntados ao processo demonstram a periculosidade do agente e constituem fundamentação suficiente para decretar a prisão cautelar. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto